Bem-vindo ao Valpríncipe Grande Punta Cana, um hotel para famílias. Desfrutarás de uma imensa variedade de diversão e opções de gastronomia para o melhor aproveitamento das tuas férias. Esta propriedade conta com 1.428 quartos e 5 categorias. Júnior Suite Premium, a Suite de 2 quartos, a Suite Familiar de 2 quartos, a Júnior Suite Superior e a Júnior Suite Superior Conectada. O Valpríncipe Grande Punta Cana oferece uma imensa diversidade e oferta gastronómica. Contamos com dois bufê, o Gambili e o bufê Orquídea. Além disso, temos dois restaurantes de especialidade asiática, Má Inimicado. E, claro, também o nosso Garden Grill e o Capricho, a nossa opção italiana. Claro que todos os clientes do Valpríncipe Grande Punta Cana têm acesso ao Olas Beats House. Um centro gastronómico localizado à beira-mar, exatamente. Entre o Valpríncipe Grande Punta Cana e o Valpríncipe Luxuri, Ambar, aqui. Oferecemos distintas opções gastronómicas de alta cozinha, como comida indú no restaurante Tali. Por suposto, a nossa opção mexicana. O restaurante de tequila, a opção grega, o restaurante mediterrâneo, o nosso rodízio brasileiro e o mercado de peixe. A nossa opção de frutos do mar. Venha desfrutar da melhor experiência culinária aqui nas Olas, na ilha. Um espaço com um novo conceito aqui, no Valpríncipe Grande Punta Cana, mesmo em frente à praia, onde encontrará as áreas de gastronomia e também de entretenimento. Aqui, temos o nosso maravilhoso food truck e também espaço distintos, como o Clube das Crianças e Salas de Aulas de Culinária. Recebemos aqui, crianças a partir dos 4 anos. Todos os clientes do Complexo Valpríncipe Bávaro têm acesso a este maravilhoso espaço. Venha desfrutar! Sendo uma propriedade familiar e para amigos, o Valpríncipe Grande Punta Cana tem uma localização. Excelente frente ao mar. Durante o dia, oferecemos um programa de entretenimento bastante ativo e dinâmico e à noite com influências tropicais. Além disso, contamos com espaços adicionais para os seus filhos desfrutarem das suas férias enquanto você dança e se diverte ao mar. Esperamos por ti aqui no Valpríncipe Grande Punta Cana para umas férias cheias de diversão para ti e a tua família. Legenda Adriana Zanotto